da resolução, dos encaminhamentos, da discussão puxada pelo Ministério Público em relação à poluição sonora. Nós já abordamos muito esse tema, a nossa produção foi procurada por músicos de afogados da Engadeira que estão se sentindo prejudicados, preocupados com essa resolução, com esse encaminhamento e que tem direito de falar também. E nós, em todas as situações, estamos também mantendo contato com o Ministério Público para que ele possa se pronunciar acerca disso. Aqui nos estúdios, Zé Ricardo e Cássio, responsável pelo Planeta Show, Zé Lito dos Teclados, Amaro Braga, Tiago dos Teclados, Varginho dos Teclados, Gustavo Pinheiro, vão conversar conosco. Se você quiser, pode participar pelo telefone, pela internet, eu vou registrar daqui a pouco as opiniões, tem muita gente mandando mensagem, ligando, principalmente sobre essa definição recente das carroças de balas, mas pode falar também sobre a questão do Ministério Público. Deixa eu começar com o Eric Cássio, porque a situação do Eric Cássio vai um pouco além da de vocês. Se vocês são os autores responsáveis pelo espetáculo, o Eric Cássio há pouco tempo estava com a casa de shows Planeta Show, em pleno funcionamento, tinha festa anunciada e de repente vem essa reunião do Ministério Público, que a festa é cancelada. Só que qual é a bronca do Eric Cássio? Ele reclama que, primeiro, ele tem questionamentos em relação aos encaminhamentos, e reclama também que, paralelamente a essa definição, outros eventos acontecerem, ele se sente mais prejudicado do que os já prejudicados. Por que, Eric Cássio? Bom dia. Bom dia, Neil, bom dia, Michelle, Edito, nossos amigos e parceiros aqui todos, nós falamos aqui na Rádio Pajalú. Pois é, Neil, como teve audiência com a promotora em relação à Polícia Sonora, ficou tudo bem claro. Inclusive, essa semana eu estive com ela, me atendeu muito bem, a gente conversou, ela me explicou novamente que tem que se adequar, as adequações, mas para a nossa realidade, nossa região, é difícil e fica muito difícil. E minha bronca é realmente que é assim, houve, a princípio, naquele instante, que a partir de amanhã, ou seja, no dia que teve audiência, só podia haver alguns eventos, se tivesse adequação para tal ambiente A, B ou C. E que a, tanto como a forma também dos carros de som. Inclusive, nos carros de som, eu fui até privilegiado, que eu, graças a Deus, estava certinho, fui privilegiado. Mas em relação à Casa de Jô, fica difícil, porque eu acho que no interior de Pernambuco, eu desconheço alguma casa que tem uma acústica. A não ser na capital como Chevrolet Hall, e o internacional, que hoje tem acústica. Hoje tinha antes. Não tinha antes, hoje tem, mas são casas totalmente diferentes. A população do Recife é outra população, o preço do ingresso numa capital é totalmente diferente do interior. As atrações são totalmente diferentes, tudo isso influencia. E, de forma, de certa parte, estou prejudicado. Por quê? Tinha vários aluguéis, além do evento, aluguéis marcados. Que você também cedia a casa, o local, os espaços. Exatamente, tive que cancelar. E é aquele negócio, por ser fechado um ambiente ou não, aí vai uma diferença. O Ibero é um local fechado. Pode não ter uma acústica, mas é um local fechado. A BB é um local fechado, não tem uma acústica. Já aconteceu um evento na BB. Eu acho que foi com a Orquestra Oara. Acho que foi com a Orquestra Oara. Tem um evento esse final de semana, agora que vem, acho que é dia 12, que é a festa do Rotary, se eu não me engano. Inclusive o presidente do Rotary, acho que é o padre José Nilo. O padre José Nilo. E vai ter um evento, né, dia 12. E acho que o doutor Lúcio é promotor e é do Rotary também. É, não sei como vai ficar isso aí, porque é assim. Você disse que, por exemplo, a BB, pela sua interpretação, não tem tratamento acústico. Não, é um local fechado, mas porém tem casas na frente e por trás. É fechado ou é? Eu acho que o império também é fechado. Por ser fechado, não tem um adaptamento, acho que nem tem a licença também. A licença ambiental. Ambiental, né. Como se for ver essa licença ambiental, acho que em Afogados vai fechar várias coisas, várias oportunidades. Inclusive, eu não sei, antigamente, de um decreto, eu não sei, acho que não era no meu tempo não, mas sou um pouco jovem. Mas, que é uma coisa em relação a postos, postos de gasolina, né. Inclusive, hoje a gente tem uma estrutura muito bonita aqui na cidade, um posto de gasolina. Eu não sei se o meio ambiente também vai intervir nessa questão de um posto de gasolina que tem no centro da cidade. E é complicado também. Hoje eu tenho uma estrutura fixa, montada. E se a gente vai analisar, se for ao pé da letra, como está acontecendo, fica difícil trabalhar. É difícil para tudo. E está aí a questão. Muitas pessoas desempregadas, quem trabalhava comigo é que as pessoas vão fazer o que agora? O que é que eu vou dizer? O pessoal está todo mundo fica desempregado, inclusive eu. Eu, graças a Deus, como tenho minha profissão, tenho minha profissão, já entrei em contato com as bandas que já trabalhei, já tenho uma certa, independente da semana da resolução, não sei, terça-feira, mais tardar, se não voltar, vou embora. Vai deixar a cidade. É, vou trabalhar na banda que eu estava antes, graças a Deus as portas ficaram abertas, mas é difícil. A gente passava vários tempos no meio do mundo conquistando um objetivo, vir, investir na cidade da gente e ter que sair. O que seria, para ficar pela resolução, para atender a lei, o que é que tem que fazer ali no atual? É, Nil, em relação ao que se adequou lá, tem que fazer a acústica, ou seja, por som, não sair. É impossível em uma área de mais de 2 mil metros, em uma região da gente, cobrir, fazer a acústica. Teve até um exemplo lá que deram em relação à caixa de ovo. Não, mas tem, deu até, o Fasco, o promotor lá, o doutor André, acho que está, disse, tem um modo mais simples, a caixa de ovo. Mas a caixa de ovo é inflamável, é o papelão, não é isso? E numa região dessa quente, sem colocar ali, eu acho que... Aí já ele encontra as normas de segurança exigidas. É verdade, então se você fazer uma acústica mesmo ao pé da letra, não tem condição, acho que em 10 anos eu não tiro o dinheiro, nem que eu tivesse esse dinheiro. Eu não tiro esse dinheiro... Investido lá, sem falar que o prédio não é seu, né? Justamente, está arrendado, já ficou complicado, né, que eu ouvi a questão do arrendamento, é difícil, é difícil, e se a gente for analisar, cada dia está ficando mais, você pode passar nos bares hoje, você vê, caiu, acho que todo mundo está insatisfeito, caiu. Acho que 70% do movimento para os bares, o pessoal que toca estão aqui, está todo mundo sem tocar a parada, todo mundo tem uma família. Cada uma pessoa dessa é uma família, é uma família. Aí é onde está o bom senso. No meu caso, falo no meu caso, se o meu ambiente é maior, pode você fazer uma festa em Afogados, com estrutura maior, aonde você vai fazer? Não tem uma calma, vai fazer aonde? Não tem. Se vir para a rua, vai incomodar, do mesmo jeito. Então, se lá já é um pouco afastado da cidade, tem até isso, que lá é afastado da cidade, é afastado da cidade. Eu acho que a solução, tendo um evento, é a gente se adequar, ter, como diz, o bom senso, e ver uma altura que não incomoda, saber se está incomodando a vivência ali, a sequência ali, ver se está incomodando, é isso. Eu acho que não é chegar e puf, isso, 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 porque se for desse jeito aí, Nil, eu acho que Afogados vai parar, já é parado, em relação à animação, festa, entendeu? Agora, vai parar geral, além de parar, vai desempregar. Bom, a gente está fazendo a nossa parte, eu quero até agradecer a imprensa, em geral, porque acho que a única situação que pode recorrer no momento, é a imprensa, os blogueiros, a gente está fazendo isso. E o Bonio também diz tudo, é que lá na audiência, quando a gente está com os promotores, e os empresários, produtores de eventos, músicos, donos de bares e tal, eles falam, fala, 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 mostra a lei, realmente. A gente tem aquele curto espaço de tempo, para falar, que no meu caso, lá no dia, foi dois minutos, a gente tem um curto tempo, não dá para se expressar como a gente quer, mas acho que o bom seria, um dia, se a promotora ou a doutora pudesse vir, participar de um debate assim, com a gente, e a gente falando para a população, todo mundo ouvindo a gente, para, no caso, mostrar a relação, a lei, a gente ouvir o que a população pensa. Eu sei que é lei, é lei, mas se a lei for aplicada do jeito que é, acho que em todo o campo, seria bom, né? E uma coisa que você está colocando também, é que o cumprimento, você está se achando mais prejudicado, porque está percebendo que a movimentação em outros eventos está acontecendo normalmente, e na sua leitura não há o mesmo rigor. É, se você for analisar, como acabei de citar, final de semana tem dois eventos, vai vetar, não, pode dar um exemplo, não, uma associação, eu estou dando um exemplo na BB, porque é uma coisa que generaliza a semana da sociedade, né? Aí, é privada, a minha também é privada. Então, o que acontece? Tem um evento desse que é, tem vários segmentos da sociedade, como é o Fecha do Voto, vai ter vários segmentos da sociedade, e pode alegar, não, mas a BB é um clube fechado. Eu dei o exemplo do Império, que o Império é um clube fechado. Pode não ter acústica, a alça do meio ambiente, como qualquer outro que não tem. Porque como que quer que se adeque, nem um clube em afogados não tem adequação. Nem afogados não, vamos dizer logo, no geral, no interior de Pernambuco, inteiro não tem, a não ser na capital os dois, que se for comparar, não tem nem como comparar nenhum. Inclusive, eu estava agora com o trabalho na Mala Sem Alça, a gente percorre o país inteiro, as casas de show que tem acústica, elas são pequenas, são casas de show para 200, 300, 400 pessoas. Porém, o ingresso custa 50, 70 reais, aí já é diferença. Então, na região da gente, o ingresso, quando a gente coloca 15, já é um absurdo, né? Não, não é verdade? E é que xia, né? Que xia. Você imagina se é que fosse um abraço de 70 reais?